Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco, dando continuidade à resolução da prova de matemática do Enem 2023. O nosso caderno de referência, pessoal, é o caderno amarelo, tá? Vamos ver aqui a questão 138. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida da horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas em uma mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa, proporcionalmente, as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 quilômetros. A escala em que essa tela representa as medidas reais é... O tráfico aqui, pessoal, a gente percebe que esse trecho aqui é o trecho de maior altitude durante o voo dessa aeronave. E ele diz que cada quadradinho dessa malha aqui é igual a 1 centímetro. Então, vamos lá. Se isso aqui é a maior altitude e no gráfico a gente tem aqui que essa maior altitude representa 1 centímetro, então a gente tem uma relação de escala aqui onde a medida no desenho vai corresponder a 1 centímetro e a medida real a 5 quilômetros. Então, a gente tem aqui no gráfico a maior altitude representada por 1 centímetro e no real a maior altitude aqui representada por 5 quilômetros. Então, é só a gente montar a nossa escala, que sempre vai ser o desenho sobre o real. O desenho a gente viu que é 1 centímetro e o real é 5 quilômetros. Aí a gente montou aqui 1 centímetro sobre 1 quilômetro. Só que as grandezas precisam estar na mesma unidade. Então, a gente tem que transformar 5 quilômetros em centímetros. Coloquei a régua aqui das medidas de comprimento para a gente olhar. Quilômetro está aqui. Então, para transformar para centímetro, a gente tem que dar 1, 2, 3, 4, 5 pulos para a direita, ou seja, multiplicar por 10 5 vezes. Então, a gente vai ter que acrescentar aqui 5 zeros. Fazendo isso, a gente fica com 1 centímetro para 500 mil centímetros. Cancelando os centímetros, a gente tem aqui 1 para 500 mil. Sendo assim, a alternativa correta da questão é a letra E. Questão 139. Uma pessoa pratica 4 atividades físicas, caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol, como parte de seu programa de emagrecimento. Essas atividades são praticadas semanalmente de acordo com o quadro que apresenta o número de horas diárias por atividade. Aqui no quadro a gente tem, pessoal, os dias da semana e a quantidade de horas de cada atividade. A gente não vai ler esse quadro todo para não estender muito o vídeo. Vamos continuar lendo o enunciado. Ela deseja comemorar seu aniversário e escolhe o dia da semana em que o gasto calórico com as atividades físicas praticadas for o maior. Para tanto, considera que os valores dos gastos calóricos das atividades por hora, caloria por hora, são os seguintes. E aqui a gente tem quantas calorias ele gasta em cada atividade física no percurso de uma hora. Então, o dia da semana em que será comemorado o aniversário é, ou seja, o dia da semana em que vai ter o maior gasto calórico. Então, vamos lá. Vamos fazer as contas aqui para a segunda-feira. Na segunda-feira ele caminha uma hora. Então, uma hora multiplicado pelo gasto calórico da caminhada, que é 248. Ele corre mais meia hora. Então, meia hora multiplicado pelo gasto calórico da corrida. E ele ainda joga futebol por duas horas. Então, dois multiplicado pelo gasto calórico de jogar futebol, que é 492. São essas as três atividades físicas. Fazendo essas contas aqui, nós temos uma vez 248 é 248. 764 vezes meio é dividido por dois. Então, dá 382. E duas vezes 492 é 984. Então, esse total aqui vai ser de 1614 calorias. Na terça-feira ele caminha por meia hora. Então, 0,5 vezes 248. Ele corre por uma hora. Então, uma vez 764. Ele pedala por meia hora. Então, 0,5 vezes 356. E ele ainda joga futebol por uma hora. Então, um que multiplica 492. Fazendo todas essas contas. Meio multiplicado por 248 dá 124. Uma vez 764, 764. Meio vezes 356 dá 178. E uma vez 492, 492. Somando todo esse gasto calórico dá 1.558. Na quarta-feira. Na quarta-feira ele corre uma hora e meia. Então, 1,5 vezes 764. Ele anda de bicicleta por uma hora. Então, uma vez 356. E ele joga futebol por meia hora. 0,5 vezes 492. 1,5 vezes 764 dá 1.146. Uma vez 356. E 0,5 vezes 492 é a metade de 246. Somando o gasto calórico da quarta-feira. O total é 1.748. Na quinta-feira. Ele corre duas horas. É a única atividade do dia. Então, 2 que multiplica 764. Que dá 1.542. E na sexta-feira. Ele corre por meia hora e joga futebol por 2 horas e meia. Então, 0,5 vezes 764 dá corrida. E 12,5 vezes 492 o gasto calórico do futebol. 0,5 vezes 764 dá 382. E 12,5 vezes 492 dá 1.230. Perfazendo um total de gasto calórico de 1.602. E aí, o dia em que será comemorado o aniversário é o dia do maior gasto calórico. Entre todos que a gente tem aqui, o maior gasto calórico é o gasto calórico da quarta-feira. Que dá 1.748 calorias. Sendo assim, a alternativa correta da questão é a letra C. Questão 140. A cada bimestre, a diretora de uma escola compra uma quantidade de folhas de papel ofício proporcional ao número de alunos matriculados. No bimestre passado, ela comprou 6 mil folhas para serem utilizadas pelos 1.200 alunos matriculados. Neste bimestre, alguns alunos cancelaram suas matrículas e a escola tem agora 1.150 alunos. A diretora só pode gastar R$ 220,00 nessa compra e sabe que o fornecedor da escola vende as folhas de papel ofício em embalagens de 100 unidades a R$ 4,00 a embalagem. Assim, será preciso convencer o fornecedor a dar um desconto à escola, de modo que seja possível comprar a quantidade total de papel ofício necessária para o bimestre. O desconto necessário no preço final da compra em porcentagem pertence ao intervalo. No bimestre passado, ela comprou 6 mil folhas para serem utilizadas por 1.200 alunos. Então, o gasto por aluno vai ser 6 mil folhas dividido por 1.200. Então, a gente encontra aí um gasto de 5 folhas por aluno. Com o cancelamento das matrículas, a quantidade de alunos é 1.150. Mas são 5 folhas por aluno. Então, o gasto total de folhas vai ser 1.150 aluno multiplicado pela quantidade de folhas por aluno, que é 5. Então, ela vai precisar agora no bimestre, nesse atual bimestre, de 5.750 folhas. Então, o que é que ela vai fazer aqui para definir a nova compra? Ela vai pegar o total de folhas e vai dividir pela quantidade de unidades de papel que tem em cada embalagem, em cada pacote. Então, é só ela dividir 5.750 por 100 folhas, que é o que tem em cada embalagem. Fazendo essa divisão, a gente encontra aqui 57,5 embalagens. Mas não pode comprar meia embalagem. Então, ela tem que arredondar isso aqui para 58 embalagens. Então, essa é a quantidade de embalagens que ela vai precisar para o bimestre atual. Como cada embalagem custa R$4,00, então o valor dessa compra vai ser o número de embalagens multiplicado pelo valor de cada uma delas. R$58,00 vezes R$4,00 é igual a R$232,00. Então, vamos ver agora o valor do desconto. Se ela só tem R$220,00 e o preço final ficou por R$232,00, então esse desconto vai ser R$232,00 menos R$220,00, que dá igual a R$12,00. O desconto em reais é R$12,00, mas a questão perde o desconto em porcentagem. Então, a gente pode fazer aquela clássica pergunta. R$12,00 é igual a quantos por cento de R$232,00, que seria o valor exato da compra? Então, x por cento, o de, vocês sabem que vira uma multiplicação, então x sobre 100 multiplicado por R$232,00. Esse 100 que está dividindo aqui passa multiplicando pelo 12 e o R$232,00 sobe aqui e multiplica pelo x. Sendo assim, a gente vai ficar com a equação R$232,00x é igual a R$1.200,00. Aí, agora, o R$232,00 que está multiplicando vai passar dividindo, então x vai ser R$1.200,00 dividido por R$232,00, que dá aproximadamente 5,17%. Sendo assim, o percentual de desconto que o fornecedor tem que dar é de 5,17%, que vai estar no intervalo entre 5 e 5,5. A alternativa correta da questão é a letra A. Questão 141. O calendário Maia apresenta duas contagens simultâneas de anos. O chamado ano Tzolk, composto por 260 dias e que determinava o calendário religioso. E o ano Raab, composto por 365 dias e que determinava o calendário agrícola. Um historiador encontrou evidências de que gerações de uma mesma família governaram certa comunidade Maia pelo período de 20 ciclos, sendo cada ciclo formado por 52 anos Raab. De acordo com as informações fornecidas, durante quantos anos Tzolk, aquela comunidade Maia, foi governada por tal família. Então vamos somente registrar aqui, pessoal. Aí nós vamos calcular o tempo total em dias de governo da citada família. O problema diz que ela governou por 20 ciclos de 52 anos Raab. Então 20 ciclos de 52 anos. Só que o ano Raab tem 365 dias. Então 20 ciclos vezes 52 anos, vezes 365 dias. Isso dá um total aqui de 379.600 dias. Mas ele quer saber isso aqui, se a contagem fosse feita no ano Tzolk. Então o que a gente vai ter que fazer? Dividir o total de dias pela quantidade de dias da contagem Tzolk. Então basta a gente dividir 379.600 por 260. Fazendo essa divisão a gente encontra 1.460. A alternativa correta da questão é a letra C. Tzolk. Tzolk. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto